Grrrrrr 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 Uaaaaaah Fornalha Legião, eu sou miléria Multidão, revolução, rebelião No seu mistério Legião... Eu sou mistério Multidão, revolução, rebelião No seu mistério Legião, eu sou mistério Multidão, revolução, rebelião No seu estéreo Deixa eu falar pra você Quantas notícias eu passei em tuaro fazendo louco Buscando luxo Sem o buchiche Deixa eu contar pra você Quantas é seu? Apertei a mão de que não era Pego a look mera Eu sou a nova era Bate estaca Pente em braça Você vai ter que se mexer As espadas, faixa de gaza A legião convoca você Não adianta ser só querer ser Trappin' life As ruas escolhem a dedo Quem ela abraça, quem mexe é pra trás Rebelião te deixa normal Mabo escopar, sou paranormal Requer passa mal E as bitch tá sempre no cal Cal, 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 cal Call me ring bell Call me ring bell Call me ring bell We see puma like nobody else We see puma like nobody else Call, cal, cal Call me ring bell Call me ring bell We see puma like nobody else Cal, cal 퍼,さ Lião nos sonho estéril whistar Flora Devite liquamente Sitca avl A CIDADE NO BRASIL